E começando as notícias dessa segunda-feira, foi reinaugurada uma nova UTI no Hospital São Camilo, em Guisteio. Mas algumas obras ainda seguem no centro obstétrico da instituição. Vamos conferir. Com a estrutura reformada, os pacientes da instituição vão contar com 10 leitos de alta complexidade, com atendimento pelo SUS. Também foi entregue um novo posto de enfermagem e prescrição médica central, além de uma sala específica para acompanhamento de visitantes. Essa obra na UTI era esperada há mais de uma década como forma de aliviar o fluxo de atendimento em caráter emergencial. O Hospital São Camilo, aqui de Esteio, cobrou um papel importante, não apenas para Esteio, mas para a região metropolitana. O hospital tem 60 anos de história, precisava desses investimentos aqui, estamos falando, pelo menos 10 anos aguardando investimentos para a requalificação da sua UTI. Tem reforma e ampliação dessa UTI, garantindo os leitos necessários para o atendimento intensivo. Foram investidos R$ 1 milhão pelo governo do estado e R$ 339 mil pelo município de Esteio. Ainda estão em andamento duas reformas no hospital. As obras não têm prazo de conclusão definido. Ainda temos um investimento que está acontecendo também aqui, já está na metade da obra, para a reforma e ampliação do centro obstétrico, da maternidade, aqui do hospital, totalizando R$ 2 milhões do governo do estado aqui investidos. Então, vai garantir um atendimento com melhor qualidade para uma população expressiva, não apenas de Esteio, como também da região metropolitana.